Por toda sua cor, por todo seu odor, por seu doce sabor que é como mel, tô Cheio de amor, vou pra onde você for, você tirar minha dor me leva ao céu Não sei se falo de você ou de uma planta, mas pode ter certeza você que mais me encantei Linda, linda como anjo, como anjo ou esperma, você me domina e hipnotiza minha mente Me deixou te envolver como um recipiente, envolve a semente No jogo da sobrevivência, tudo muda em um minuto, quem se deu melhor, quem tinha flor, quem tinha fruto Quem tinha aparência, natureza completa, não é só beleza, tem essência e tem que ser esperta Flor atraente, atrai a gente, polinizador, inseto, beija-flor, seja o que for, assina seu amor Entre os dois, você me dá comida e eu te faço uma corrida Da antera, do estame pro estigma do pistilo O grão de pólen vai, vai carregado com estilo Vai pela abelha ou pelo grilo, cuidado não cai Mas eles sempre querem mais e outra flor Vão atrás tranquilo, em busca de um amor, não de um alimento Sim, com fome dá pra fazer amor, não Então vou comer todo o néctar que puder Depois vou ver como é que tá minha mulher Sem mim a planta não se multiplica Sem a planta eu ficava sem marmita Floresceu no meu jardim, uma rosa selvagem Mas é classe, ela é demais Floresceu no meu jardim, uma rosa selvagem Mas é classe, ela é demais E ela já nasceu linda, perfumando tudo por onde passou Melhora a minha tarde, ela é rosa selvagem Me deixa cuidar de você e fingir que sou seu sol Vem com a mania de me enfeitiçar Minha companhia nos meus dias de chuva Espécie rara de beleza, de natureza bela Ela é zica e só ela pra ser assim Então vem, que eu já tava louco pra te ter assim No meu jardim, então vem Pétala por pétala, minha flor perfeita Desabrocha toda essa beleza e vem Por toda sua cor, por todo seu odor Por seu doce sabor que é como mel, tô Cheio de amor, vou pra onde você for Você tirar minha dor, me leva ao céu Floresceu no meu jardim, uma rosa selvagem Mas é classe, ela é demais Floresceu no meu jardim, uma rosa selvagem Mas é classe, ela é demais Mas é simples e chanda Floresceu no meu jardim, uma rosa selvagem Floresceu no meu jardim, uma rosa selvagem Floresceu no meu jardim, uma rosa selvagem